Olá, sejam bem-vindos ao Tela Política. Esse é mais um programa com a série de entrevistas com os prefeitos das maiores cidades do Noroeste Paulista. Quem a gente recebe hoje no Tela Política é o prefeito de Santa Fé do Sul, Evandro Mura, eleito pelo PSL. Evandro tem 42 anos e é advogado. Seja bem-vindo, prefeito. Olá, Juliano. Olá a todos do Tela Política que nos assistem. Mais uma vez é um prazer participar aqui com vocês desse programa. Muito obrigado pelo convite. Já vou começando a falar de Santa Fé do Sul como instância turística. Santa Fé do Sul é uma instância turística regional e ela pode e pode se falar que a cidade é que tem a maior representatividade nesse setor na região onde ela está localizada. A prefeitura tem um plano de desenvolvimento do turismo para evoluir a cidade de instância turística para distrito turístico junto com as outras cidades ao entorno de Santa Fé? Como a exemplo do que aconteceu em Eurípia? Sim, Juliano. Nós temos sim desde o início da nossa administração nesse ano de 2021. O turismo é um dos fatores primordiais das principais ações da nossa administração municipal, até por sermos uma instância turística, termos um potencial muito grande aqui em Santa Fé do Sul. Uma orla toda aqui banhada pelo braço do Rio Paraná, com várias áreas de lazer, ranchos e tudo que nós podemos proporcionar para os turistas aqui de toda a nossa região. E nós estamos trabalhando desde o início da administração com projetos e ações voltadas a fomentar o desenvolvimento do turismo cada vez mais e transformar Santa Fé do Sul. E também, dos mesmos modos que foram feitos recentemente com a cidade de Olímpia. Para isso, nós temos diversas ações e parceria, inclusive, com os municípios aqui da nossa comarca, que são mites também, municípios de interesse turístico, como, por exemplo, Três Fronteiras, Rubinéia, Santa Clara. Perfeito, esse relacionamento com as outras cidades, para tornar a Santa Fé um distrito turístico, já deve estar avançando. E como que está essa negociação junto ao governo do Estado, junto à Assembleia do Estado? Sim, Juliano, já está bastante avançando essa situação desde o início do ano, como eu disse aqui, apresentando o projeto Orla do Sol. E desde que foi apresentado, vários parceiros da iniciativa privada já nos procuraram entrar em contato aqui com a nossa Secretaria de Turismo e Cultura. Para saber mais sobre esse projeto, nós pretendemos desenvolver esse projeto também através de parcerias públicos-privadas, que é muito importante, é um dos marcos também do Ministério do Turismo. Nós também estamos avançando. Esse ano foi de viabilidade socioambiental, a questão do projeto Orla do Sol, nós já avançamos bastante nisso. E agora, no início de 2022, colocaremos em prática, propriamente dito, esse grande projeto Orla do Sol, que irá ser um grande diferencial para transformar a instância turística de Santa Fé do Sul num distrito turístico do Estado de São Paulo. E é interessante, prefeito, porque esse passo a mais que a cidade está dando agora, na verdade, vai tornar Santa Fé um destino turístico nacional, com grande potencial. A gente tem aí o exemplo da Feira da Semana Náutica e Pesca, né? Como a cidade está até se preparando para receber esse evento o ano que vem. É isso mesmo que está caminhando a política de turismo ainda em Santa Fé? Exatamente. Nós tivemos recentemente aqui a visita do representante do Grupo Náutica, que realiza o Boot Show em São Paulo e foi realizado aí recentemente. Veio aqui, visitou, conheceu todo o nosso potencial, a nossa Orla, e vai trazer essa Feira Náutica agora em 2022 aqui para Santa Fé do Sul, aproveitando todo esse nosso potencial. Nós temos aqui também, na nossa região, e que faz parte da região Entre Rios, o Grandes Lagos Resorts, que é um grande potencial turístico também, a nível, por exemplo, comparado ao nível dos resorts de Olímpia, inclusive com uma filial, um outro segmento em Capitólio, do mesmo padrão aqui do Grandes Lagos Resorts, do mesmo proprietário. É nosso parceiro aqui na administração municipal, o doutor Jorge Abucacar, e juntos nós temos viabilizado esse projeto de transformação da instância turística de Santa Fé do Sul na parte do turismo, que irá, através desse potencial, nos credenciar para se tornarmos um distrito turístico. Isso reflete em mais empregos, mais investimento, uma arrecadação maior para o município. Outra coisa também que a gente pode citar, que Santa Fé também tem um grande potencial, é com relação às fazendas aquáticas, a criação de tilápia. A gente sabe que o setor tem enfrentado dificuldades. Especialistas apontam alguns desafios que vão do acesso ao crédito à burocracia na liberação de licenciamentos. Falta de organização do setor também é um dos problemas. Como que a Prefeitura está ajudando esse setor a se consolidar? Esses criadores estão contando com a ajuda da Prefeitura para também desenvolver esse setor da cidade? Bom, essas questões são tratadas de maneira diferente. Não existe burocracia, inclusive Santa Fé do Sul foi eleita a cidade aqui da nossa região toda do Noroeste como a cidade mais rápida para se abrir uma empresa aqui na cidade. e também toda a parte de documentação é a forma mais rápida que existe. Inclusive o próprio SBT Interior fez uma matéria aqui, Juliano, a respeito, destacando essa ação positiva aqui de Santa Fé do Sul de incentivar a abertura de novas empresas e facilitar também na questão da documentação. E a piscicultura vai no mesmo caminho. Nós temos dado todo o incentivo aqui, facilitado tudo, até porque nossa região aqui é um grande potencial nessa parte da piscicultura. Nós temos aqui um dos grandes polos de criação de tilápias em tanques redes, não só do Estado de São Paulo, mas de todo o Brasil. E o Poder Público vem fazendo a parte dele que é facilitar, que é dar agilidade nos procedimentos, para que com isso reflete o quê? Geração de emprego, de economia e de renda para a nossa população. Perfeito. A Bacia do Paraná é a maior criadora do país. A cidade de Santa Fé está localizada estrategicamente. A geração de emprego pode vir do turismo e da criação de tilápia, dessas fazendas que a gente está citando. Qual outro setor a prefeitura aposta para gerar empregos formais, de carteira assinada na cidade? Nós temos aqui uma situação que está bastante avançada, que é uma planta do frigorífico, que encontra-se fechada já desde 2019, que gerava cerca de 600 a 700 empregos diretos aqui. Era um dos grandes empregadores da nossa cidade, e ela encontra-se fechada. E desde o início da nossa administração, nós não estamos medindo esforços. Estivemos, inclusive, semana passada, recentemente, em Brasília, numa audiência no Ministério da Agricultura, junto à ministra Tereza Cristina, tratando desse assunto para a liberação do CIFI, o Serviço de Inspeção Federal, de forma mais rápida e mais ágil, porque tem um parceiro privado interessado nessa planta do frigorífico para fazer realmente o arrendamento dessa planta, que hoje é de uma empresa particular também. Mas a administração municipal está intermediando essa negociação, porque reflete diretamente na geração de emprego para a cidade. Então, essa é uma grande aposta nossa, da nossa administração, para o início agora de 2022, que vai gerar cerca de 600 empregos direto para a nossa população. Isso é muito importante, porque a gente vem passando de um período muito difícil para a economia, e Santa Fé do Sul não foi privada dessa dificuldade, como as outras cidades. Durante a pandemia, Santa Fé foi uma das poucas cidades que soube enfrentar o corona. A cidade foi uma das primeiras a montar barreiras sanitárias. O senhor faria isso, se fosse possível, porque no ano passado, quando teve um período difícil da pandemia, o senhor não era prefeito, mas agora o senhor está prefeito. Então, o senhor está à frente da administração agora. Se fosse necessário montar novas barreiras e arrastar um pouco a economia, o senhor faria isso ou o senhor faria diferente? Como o senhor enfrentaria essa pandemia em relação à economia? Desde o início da pandemia, nós acompanhamos de perto essa situação, até porque estava na Câmara Municipal como vereador, e foi um período muito difícil, como você disse, de barreiras na entrada da cidade, mas, graças a Deus, essa situação passou e estamos bastante avançados quanto a isso. Hoje, Santa Fé do Sul é uma das cidades aqui da nossa região que mais vacinou a nossa população. Nós estamos com pouco mais de 90% da população já vacinada com a segunda dose da vacina. Então, isso é um índice muito alto comparado a outros municípios. A nossa economia, graças a Deus, voltou a crescer após esse período difícil e, se houver necessidade de tomar algumas medidas um pouco mais drásticas em relação a isso, nós iremos tomar sempre com equilíbrio, pensando nos dois lados, no lado da saúde, que é essencial, mas também no lado da economia, que é primordial também na questão dos empregos da nossa população. Mas, graças a Deus, com esse índice de pessoas vacinadas, se Deus quiser, tudo continuará correndo bem. Prefeito Evandro, a gente tem grandes nomes da política regional em destaque do governo do Estado. Esses nomes já trouxeram algum benefício concreto para a cidade? Eu digo em relação à captação de recursos, que possa promover a infraestrutura dessas ações sociais que o senhor precisa fazer, dessas ações de melhoria na infraestrutura que o senhor precisa aplicar à cidade. Esses grandes nomes da política regional de Santa Fé têm ajudado o governo do Evandro Mura? Tem, tem ajudado, sim. E nosso principal parceiro aqui da Prefeitura de Santa Fé do Sul é o deputado estadual, atual secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, o deputado Itamar Borges. Já foi prefeito durante três mandatos aqui em Santa Fé do Sul. Inclusive foi quem transformou a cidade dando o título de instância turística, que hoje nós estamos aí com um novo projeto para alavancar ainda mais e se tornar um distrito turístico, seguindo dessa mesma linha. Itamar Borges é um grande parceiro da administração municipal e de Santa Fé do Sul e de toda a região. Abre as portas para nós do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, e tem nos beneficiado muito, com diversas ações e diversos benefícios, diversos convênios já assinados durante todo esse ano, em benefício da nossa população. E eu destaco aqui também a parceria com o vice-governador Rodrigo Garcia, que é da região, inclusive, aqui de São José do Rio Preto, parceiro também da nossa cidade e da nossa administração, e o secretário de desenvolvimento regional, Marco Vignoli, que é de Catanduva, e um grande parceiro aqui também. Esses três nomes, junto ao governo do Estado de São Paulo, têm ajudado muito em Santa Fé do Sul. Qual que é o maior projeto hoje na cidade, na área social? Não só o assistencialismo, mas aquele que dá condições para as famílias carentes poderem crescer, como melhorar de vida. Eu digo com relação à capacitação. Isso tem acontecido na cidade? Sim, nossas principais ações com relação à assistência social é focada nos cursos de qualificação profissional, dando condições realmente para a população possa trabalhar, exercer alguma função e conseguir a sua renda. E isso nós contamos com uma parceria muito forte com o Fundo Social de Solidariedade, que é conduzido aqui pelas damas, a primeira-dama, Elaine Mura, e a segunda-dama, Fernanda Benites, que fazem um trabalho muito forte junto ao Fundo Social de Solidariedade e também em parceria com a assistência social, parceria com o SEBRAE e com o SENAI, e junto também com o Centro Paula Souza, das escolas da ETEC, trazendo cursos de qualificação. Então, só nesse ano de 2021, vários cursos foram oferecidos para a nossa população, principalmente aquela população cadastrada na assistência social, cursos de qualificação de mão de obra, como, por exemplo, cursos de corte e costura, de modelagem, cursos... A carreta do SESI já esteve presente aqui também na questão de esquadrilhas em adomínios, todos esses oferecendo cursos para a nossa população. Nós temos aqui uma fábrica de cursos, e essas pessoas que participaram desse... Algumas pessoas que fizeram já esse curso oferecido pela administração municipal já foram, inclusive, saíram empregadas já direto para essa fábrica. Então, isso tem ajudado bastante a nossa população e é o nosso principal foco na assistência social. Isso é muito importante, porque, como a gente já falou no começo da entrevista, está vindo por aí a criação de vários empregos, né? A gente está sabendo que o setor turístico vai avançar, a gente sabe que tem plantas novas de frigorífico chegando, então a cidade tem que estar preparada para absorver esse mercado de trabalho. Senão, vai vir gente de fora ocupar o lugar que as pessoas daí deveriam ocupar, né? Isso, né, prefeito? Exatamente. Então, nós estamos fazendo o nosso papel aqui, estamos procurando fazer isso diariamente aqui com a nossa população, oferecendo todas as condições para que a nossa população esteja melhor qualificada e consiga, através do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho, conseguir a sua renda e melhorar a qualidade de vida da nossa população. Prefeito, vamos falar um pouco de política, né? O senhor, como vereador, durante oito anos, agora exerce um mandado executivo, né? Tem algum entrave político na sua gestão hoje em Santa Fé? Nenhum, Juliano. Nós temos um bom relacionamento com a Câmara Municipal e isso se deve ao fato também de eu ter ficado na Câmara Municipal durante oito anos e vários vereadores da atualidade foram meus companheiros na Câmara Municipal nos últimos oito anos. Então, um relacionamento muito aberto. Aqui, literalmente, o executivo e o legislativo caminham juntos em Santa Fé do Sul em prol da população. Todos os projetos que enviamos para a Câmara Municipal nesse ano de 2021 foram aprovados por unanimidade. Não tenho nenhum entrave com vereadores ou com qualquer outro adversário político aqui da cidade porque nós somos sempre abertos ao diálogo, trazendo realmente todas as questões com muita clareza e muita transparência para a nossa população e para as partes envolvidas e mostrando os benefícios que se trazem para a nossa população. E, diante dessa conduta, nós temos caminhado bem o relacionamento com a Câmara de Vereadores, com o Legislativo, é muito salutar. Quem ganha com isso é a nossa população. A gente sabe que as articulações políticas já estão começando a se formar por conta das eleições do ano que vem. O senhor, como do partido PSL, deve estar também por dentro dessas articulações. A representatividade do PSL dentro de Santa Fé do Sul elegeu o senhor. Então, a gente sabe que existe um efeito, Evandro Mura, em relação ao apoio político. O senhor já definiu para o ano que vem para que rumo o senhor vai tomar essa política? Ainda definido, ainda não está bem definido, porque nós temos grandes parceiros aqui, tanto a nível federal quanto a nível estadual, independente de partido, estou no partido PSL, fui eleito pelo partido PSL, mas assim que assumi a administração municipal, não fecho as portas para ninguém. Então, deputados de diversos partidos já mandaram emendas aqui para Santa Fé do Sul. Cito aqui, a nível federal, um dos nossos principais parceiros é o coronel Tadeu, que é do nosso partido, do PSL, e tem uma atuação muito forte aqui em Santa Fé do Sul. Fausto Pinato, que é da região, e também ajuda muito em Santa Fé do Sul. O deputado Mota, que é da região de Rio Preto, também nos ajuda aqui. E a nível estadual também, deputado Itamar Borges, deputado Carlão Pignatari, deputado Annalice Fernandes, são sempre deputados que estão nos ajudando. Temos uma parceria muito boa com o governo do estado de São Paulo, através do vice-governador Rodrigo Garcia. Temos um relacionamento direto também com o governo federal, inclusive com o presidente Jair Bolsonaro. Fomos recebidos no primeiro mês da administração municipal em janeiro, no gabinete do presidente, através, por intermédio do deputado, o coronel Tadeu. Isso nos dá um relacionamento muito bom. Então, nós estamos abertos aqui para ajudar quem ajuda a cidade. Isso é muito importante, porque mostra a verdadeira intenção do político, que é governar para o povo que o elegeu, independente de partido. Mas a gente sabe que tem muita pressão. O senhor tem sofrido algum tipo de pressão para a escolha ou não? Não, nenhuma. Por enquanto, está bem tranquilo. Como eu disse, o relacionamento é muito bom. Estou no PSL. Tem uma situação do PSL aí que está pendente, que é a junção junto ao DEM. Nós temos acompanhado pela mídia, ainda não se concretizou. A junção do PSL com o DEM, formando o partido União Brasil, número 44, isso ainda não está oficializado. Quando isso se tornar oficial, nós vamos saber qual o caminho que nós vamos seguir ou continua nesse novo partido, que automaticamente quem está no PSL, quem está no DEM, migra automaticamente para esse partido ou tem a oportunidade de estar mudando também de partido. Mas isso nós não definimos será feito no momento certo. Prefeito, o que a população de Santa Fé do Sul pode esperar para os próximos meses, já no primeiro semestre, que vem por aí na cidade? O que a gente vai poder sentir de diferença na sua administração? Bastante trabalho, que já é desde o início da nossa administração, desde o primeiro mês. Nós estamos fechando o ano agora com um balanço para apresentar uma prestação de contas para a nossa população. Mas agora, já no primeiro semestre de 2022, continuaremos. Foco no desenvolvimento do turismo, com o projeto Arla do Sol, geração de emprego e a reabertura do frigorífico, que é um dos nossos principais pontos. Aqui também destaco, aqui na geração de emprego, um novo distrito industrial. Nós já temos a área, já fizemos, já estamos fazendo todo o processo já para a construção de um novo distrito industrial. Seria o quarto distrito industrial de Santa Fé do Sul. Juntamente com a reabertura do frigorífico, nós pretendemos gerar aí muitos empregos para a nossa população. Então, são ações que estão sendo tomadas, que com certeza farão a diferença em 2022. O senhor defende o projeto Arla do Sol como um dos principais projetos do senhor nesse mandato. O que a gente pode dizer desse projeto? O quanto já se tem dele? Se a gente for colocado de zero a cem, quanto já se tem dele e o que já se tem dele? Nós temos, esse projeto é bastante extenso, são cerca de 30 quilômetros praticamente de Orla e que será transformado numa avenida, toda iluminada, com ciclovias. então é um projeto bastante extenso e bastante custoso também. Nós temos correndo atrás já de parcerias, através da parceria público-privada e também através de convênios junto ao governo estadual e o governo federal. Nós praticamente, depois que lançamos o projeto, ficamos esse ano de 2021 atrelados às questões ambientais, até porque envolve várias questões ambientais. Contratamos uma empresa especializada nesse assunto e avançamos bastante disso. Então, hoje, por conta dessa situação, nós já estamos bastante avançados nessa questão. A partir do ano de 2022 virão as ações concretas, inclusive nesse ano de 2022 nós já queremos fazer o primeiro trecho. Está dividido em cinco trechos. Nós pretendemos colocar em prática e finalizar no ano de 2022 pelo menos já o primeiro trecho que já será o pontapé inicial e que vai trazer investidores interessados para desenvolver os outros trechos. E aí acredito que nos próximos anos isso acontecerá naturalmente até o final do mandato. É o nosso projeto de entregar a Orla do Sol pronta para a população. Tá, e pelo visto esse é um dos legados que o senhor quer deixar para a cidade. Qual é o legado que o prefeito Evandro e a pessoa Evandro quer deixar para a cidade além da costa da Orla do Sol? Sim, um legado de realmente transformação dessa cidade. A minha cidade natal nasci em Santa Fé do Sul sou filho aqui da cidade sou advogado e exerço advocacia já aqui em Santa Fé do Sul há bastante tempo. Tenho meu filho aqui o filho Bernardo que estuda aqui em escola municipal inclusive que a educação de Santa Fé do Sul é de excelente qualidade minha esposa professora da rede municipal de educação então nós temos todo um envolvimento com a cidade filho da cidade quero deixar assim um legado realmente que Santa Fé do Sul na gestão Evandro Moura e Capitão Benítez foi transformada uma instância turística que se transformará se Deus quiser com nossos projetos em um distrito turístico mas que deixará também muito desenvolvimento para a cidade a abertura de novos empregos a geração de renda para a nossa população uma saúde com melhor qualidade para a nossa população educação da melhor qualidade nós temos vários investimentos em educação porque a educação é uma das minhas prioridades também até por conta de que eu tenho uma educadora em casa que é a minha esposa e da rede municipal de educação nós sabemos da importância e nós temos vários investimentos nós estamos ampliando várias escolas inclusive trazendo para Santa Fé do Sul e é um legado que eu quero deixar a primeira escola cívico-militar que foi um compromisso nosso assumido em campanha e que nós já estamos fazendo agora para o primeiro semestre de 2022 a primeira escola cívico-militar pública que será feita aqui no estado de São Paulo será em Santa Fé do Sul um modelo trazido de São José do Rio Preto através do Coronel Fábio comandante do CPI 5 da Polícia Militar que nós estamos trazendo para Santa Fé do Sul mas de forma pública esse será um dos principais legados que eu quero deixar para a nossa cidade tá certo prefeito eu te agradeço pela entrevista seja sempre bem-vindo ao Tela Política eu que agradeço Juliano a todos do Tela Política mais uma vez obrigado pela oportunidade pelo convite nós estamos sempre à disposição muito obrigado um grande abraço a todos é você que acompanhou o Tela Política muito obrigado pela audiência até a próxima Tela Política Tela Política Tela Política